Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final não esqueça se inscreva no canal ativo para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente assistir o vídeo até o final valeu e vamos começando nossa caçada time cliente ano bastante miniaturas interessantes aqui nessa prateleira esse aqui é um chevrolet Bel Air é uma miniatura especial aí da mais tu tinha coleção HD coleção especial da mais tu aí tem a temática Harley Davidson miniaturas aí que são bem bacanas bem interessantes miniaturas que tem umas pinturas bem bonitas né bem bonita realmente né está 59,99 o preço dessa miniatura aí não preço salgado aí mas são miniaturas especiais né são miniaturas especiais pinturas diferenciadas pneus aí de bolacha borracha vamos aqui para mais miniaturas tem bastante desse chevrolet e aqui tem um miniatura aqui no estilo boni shake né time só que é um chefe também é um chefe picape ano 1936 o modelo desse chefe aqui uma bela pintura no melhor estilo Hot Rod né coleção HD custom da mais tu time são miniaturas da Maisto né Maisto e aqui outra bela miniatura um Ford Mustang Mustang GT coleção aí que é a temática Harley Davidson todas essas miniaturas estão na temática Harley Davidson tem adesivação na lateral outro chefe aqui chefe bem bacana né picape aí bem interessante com uma bela pintura são miniaturas especiais miniaturas diferenciadas na coleção HD custom da Maisto né vamos devolvendo essas miniaturas aqui tentar ver mais miniaturas aqui no outro lado da prateleira né que tem outros modelos também para conferir né são miniaturas aí pessoal na escala 1 por 64 na mesma escala aí dos Hot Wheels né escala 1 por 64 essas miniaturas da Maisto ela tem as dimensões um pouco maiores que a das miniaturas da Hot Wheels mas os dispositores elas encaixam normalmente né que tá rasurada a cartela e aqui está ela miniatura esse é um Willis um Willis Coupé aí bem bacana né uma bela pintura né uma bela miniatura tem um belo trabalho aí da Maisto com essas miniaturas né miniaturas todas elas aí na temática Harley Davidson coleção aí bem bacana né que tem também miniaturas na escala 1 por 24 né com essa temática Harley Davidson aí então miniaturas aí bem interessantes bem bacanas né então esses modelos aí de miniaturas 164 da Maisto é o que conferimos aí nessa prateleira vamos em busca aqui de mais miniaturas aqui na loja tio aqui tem miniaturas também da Maisto só que aqui são miniaturas em escalas maiores são miniaturas no estilo aí no estilo aí de motos e carros né essa coleção de motos aqui está bem bacana e vamos visualizar aí ó os raios bem brilhantes né tem bastante cromo na miniatura na parte de trás aí tem as miniaturas dessa coleção aqui está uma delas né uma Springer Classic essa moto aqui uma moto também Harley Davidson bem bonita né vamos para outra moto aqui essas motos estão a 8999 são na escala aí um por 18 tipo na escala um por 18 essas motos aqui né tá aqui elas na parte de trás essa na cor branca né o branco com o cromado né dá um um visual bem interessante na moto nessa daqui na cor amarela estilo Harley Davidson aí aqui na parte de trás aí a essa etiqueta a etiqueta tá cobrindo aí aonde a moto está mas que ela faz parte aí dessa coleção que são seis miniaturas são seis motos nessa escala um por 18 né tem bastante modelos aqui tio aqui outro modelo de moto esse aqui é um verde um verde metálico bem brilhante né um estilo aí bem bacana né detalha parece bastante bastante o cromo né o como aí dá um visual bem interessante na nas motos né galera essa daqui a fx estose tem ali na parte de trás ela fx aí vamos para outra moto aqui essas motos todas são da mais tu tá aqui uma moto aí bem diferente né parece bastante aí com aquelas motos de da polícia rodoviária uma moto bem robusta outra que essa aqui é um verde metálico esse verde metálico parece bastante com cromado né com verde cromado na parte de trás aí não dá para visualizar aí essa moto aí um por 18 a escala e 89 99 o preço dessas miniaturas aí da mais outra moto bem bonita né essas motos tem umas pinturas bem bacanas bem brilhantes né bem interessantes realmente nessa daqui já é a 1.200 v 7.2 modelo ano 2013 todas aqui na temática raleigh-davison essa aqui também está bem top uma cor azul aí de bonita tá aqui ela bem no centro aqui a 2012 xl 1.200 m bem bacana essa miniatura né todas são raleigh-davison então raleigh-davison tem bastante modelos aí de moto e aí a mais que lançou essa coleção com vários modelos interessantes né fete bom fete bob fete bob essa moto aqui tia nome bem interessante vamos para outra miniatura aqui essa aqui toda na cor preta né preto fosco então não tem detalhamento sair de cromado você curte ainda esse outro estilo né estilo fosco então de repente vale a pena conferir né são muitas motos aí vamos devolvendo aqui tirei bastante né essa daqui acho que já conferimos também ela a cor roxa na roxa metálica aí em brilhante e vários detalhes aí de cromado motor fica bem visível assim bem brilhante cromado aí 70 modelo ano 2013 aí uma bela moto raleigh-davison galera uma bela miniatura aí na escala 1 por 18 da maisto e vamos devolvendo mais miniaturas aqui que tem mais miniaturas para conferirmos aqui na escala 1 por 24 essas são top 269 99 preço dessas miniaturas que bela combi aqui a mesma coleção daqueles 164 que visualizamos só como é que é no estilo corujinha estilo raleigh-davis também coleção hd curso da maisto volkswagen van samba escala 1 por 24 uma bela miniatura aí tem bacana bem interessante um belo visual nem tem umas picapes aqui essas picapes elas vêm com as motos aí na parte de trás né a moto aí faz referência à coloração da picape também né a moto aí no estilo também é tipo flames tanto a moto tipo o flames tá aí o nome da moto e o nome da picape a picape é uma ford f1 aí na parte da frente ali tem flames na porta ali tem adesivação da raleigh-davison vamos ver outro modelo aqui esse daqui é todo nesse tom de cinza esse cinza aqui não é um cinza brilhante não é muito brilhante né um estilo fosco aqui e também a moto é nesse estilo também né um estilo fosco é o estilo aí dessa picape tentar afastar algumas miniaturas aqui da frente pegar mais miniaturas que tem ali atrás todas elas nessa escala 1 por 24 mas são belíssimas miniaturas aqui outra bela picape que a ford f1 que está em uma versão diferente na coloração né dual glider o nome da moto aí tem uma adesivação diferenciada na porta dessa picape né não tem adesivação aí da logomarca da raleigh-davison vamos ver outra picape ali atrás essa daqui é show time esse daqui é muito show né no estilo aí de uma viatura do corpo de bombeiros né as adesivações aí clássicas muito top essa miniatura de muito top mesmo tem uma moto ali em cima também na mesma coloração nos afastando aqui as miniaturas e vamos conferir aí o preço 2.6999 o preço dessas miniaturas na escala 1 por 24 e vamos mandando salve aqui vamos mandar o salve aqui para o pessoal que acompanha o canal cliente grande salve para o amigo elton curai salve para o amigo fernando farias salve para o amigo gilvão francisco e para a galera do grupo oston minis grande salve para todos um salve para o amigo murilo para o seu pai também que está em daiatuba são paulo pessoal de são paulo e acompanhando o canal cliente grande salve aí para todos de são paulo que acompanha o canal cliente salve para o amigo necadonte play e só lembrando que coloca aí o nome coloca o nome da sua cidade ou do seu estado para direcionarmos o salve né direto aí para aquele estado para aquela cidade para aquela pessoa fica bem mais interessante né então grande abraço para todos muito obrigado por acompanhar o canal cliente sejam sempre muito bem-vindos vocês são muito top time muito obrigado por tudo vamos continuar aqui nossa garimpada chegamos aqui nas miniaturas aí da ferrari galera miniaturas de burago na minha turma por água e da ferrari essas aqui são miniaturas na escala um por 18 são belas miniaturas muito top né são miniaturas grandes mas são miniaturas bem detalhadas né de repente expositor para essas miniaturas ser um expositor com dimensões aí tem grandes né mas com certeza ficaria muito top né bem visual é são belas miniaturas as miniaturas aqui nessa escala um por 18 né pelo menos essas daqui da burago tem um preço aí bem salgadinho como vocês puderam conferir ali nessa aqui é a especial ali né 458 ferrari especial aí 499 99 o preço aí dessas miniaturas né de repente a se esperar uma promoção mas essas miniaturas por incrível que pareça tinha desaparece rápido aqui né tinha bem mais miniaturas dessa na loja mas as miniaturas desaparecem né pessoas que curtem bastante esse estilo de miniaturas também né se tentar pegar essa daqui que essa aqui é muito short uma fxx fxxk evo a miniatura aí que tá no estilo race bem top né a pintura branca essa pintura branca aqui é um branco metálico tipo aquele branco pérola né bem bonito estilo design da miniatura detalhamento né de aqui lanterna detalhamento ali de retrovisores muito top realmente né e aqui tem miniaturas também de máquinas pesada para você que curte 8999 preço das miniaturas aí das máquinas pesadas aí está miniatura da burago bem bacana né e aqui está uma bela ferrari também essa daqui é na escala um por 50 galera um por 43 no caso 43 e aqui está miniatura 139 99 miniaturas aqui no estilo aí de máquinas pesadas máquinas agrícolas né aqui é uma miniatura com o reboquezinho ali atrás né um reboquezinho atrás e tem aí o trator o marcey ferguson e aqui tem um conjunto da no conjunto aqui tipo 7 né são duas miniaturas aí basicamente na escala 1 por 64 ao 12 ferrari na escala 1 por 64 aqui você vai castinho miniaturas aí no estilo da equestia esse caminhão também é a cabine ali é da equestia e tem aí vários acessórios que nós temos nesse conjunto aqui nesse 7 não 7 aí bem interessante essa loja aqui é a loja tb kids que fica no shopping iguá temi e essa visão geral aí das miniaturas que tem aqui nessa loja bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like comentários se inscreve no canal ativa o sininho para não perder perder as novidades e compartilha com geral um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo valeu e aí